Sou William Burroughs pintando um quadro com tiros de espingarda Sou Jean Genet fumando rachixe em larache Sou tanta coisa que não sou nada Jim Morrison invocando Rambo em Bruxelas Uma garrafa de vodka pela metade Sou Roberto Piva com Parkinson falando da lua E dos satélites transtornados da cabeça Sou Alan Ginsberg beijando a boca de Newcastle Sou Nina Simone mascando chiclete E chorando depois do concerto Sou Modigriani atropelando Picasso na Cataluña Sou tão pouco que parasito nos olhos destes fantasmas Sou Gregory Corso enchendo o saco naquela mesa Queiroaque chapado Sou Nelson Cavaquinho com sua melancolia suburbana Sou Mohamed Ali ouvindo Depeche Mode na chuva Sou revista de mulher pelada no banheiro Outra vez sou nada e nem tiro coelhos de minha cartola Sou um monarca anarquista Um anarquista monarca Salvador Dalí com sede Albert Camus jogando futebol em Oman Sou Bukovski todo reaça em sua BMW preta Sou a pobreza da riqueza de Carolina Maria de Jesus Em seu quarto de despejo catando papelão no centro Sou bisgodofu com minhas crianças que brincam em tempos de guerra Escutando Tom Waits Sou essa porra que cansou de tudo Sou o muro que divide o terreiro Explosivo que sangra dentro da igreja Sou o orgasmo da santa A punheta do babalorixá com seu pau de elefante Sou supostamente cisco no meio das asas Metáforas de areia